Música Deixe entrar, que a folha é mansa e ar Deixe entrar, que a folha é mansa e ar Se você soubesse o valor que você tem Que nos fortalece, se esse som te faz feliz Agradeço a Deus de estar aqui E é nossa vez Dez anos de história Fala mansa Pra vocês Fala mansa Tchau, tchau.